Opa, agora sim. Começando mais uma gameplay comentada aqui com o meu amigo. Comentada, o que eu tô falando? Tô comentarista agora, né? É o comentarista do Record. Olá, tudo bem? É da Record, isso aí? Isso aí, vamos. Não sei nem o que eu tô falando mais. Só sei que eu vou de visual. Televisio. Televisio. Essa família é muito unida. Vamos lá, galerinha. Começar mais uma gameplay comentada aqui sem falar nada importante. Só aquilo que não é necessário. Vai, caralho. A porra no começo. Então, velho. Vem a hora aqui esperando. Mantenha a área e as bombas protegidas. Serião? Serião. Área protegida? Não, a bosta não está. Não, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Vamos ficar só ali. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Prepararam a competição. A cumprida. A Custe já tá destruindo o negócio. Comunicado. intricate. A Custe já está destruindo o negócio. A Custe já está destruindo o negócio aí. A Custe já estava destruindo o negócio. Socorre, socorre, socorre! A-C-4 Se continuar nessa área os inimigos A-C-4 Broca esse carregador! A-C-4 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 Que animal mesmo A-C-4 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 Vem lá, porque se for entrar eles se foda Mas carai, esse cara é animal mesmo A-C-4 Ainda resta um agente inimigo vivo Tá do outro lado A-C-4 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 Eu tô nem aí, eu só vou é de pistola, eu tô de São Paulo, tem meigo aqui, tem meigo aqui, tem meigo aqui, deixa comigo, deixa comigo, tá atrás de mim, hein, tô, fica mirado aí, oi cara, esse tá o cão, miséria, peraí, isso, tá seguro, tá seguro, tem um negocinho aí, tá caralho, opa, não mete a cara, ô caramba, você é burro, hein, não mete a cara, é um inimão, cuidado nem pra, pra cuidar aqui, hein, essa estratégia é mó escrota, e esse pezinho aí de, não, pra ser estratégia não era, pra, o cara acabou de pôr, porque o cara lá caiu, não é possível, ele ia jogar C4, né, sei não, sei que eu vi ele, ele tá, tá lá, eu vou fazer, o que tá vivo? é que ele vai lá, o cara são sadinho, virado, ah, mano, essa é outra coisa, o cara até mandou pedido de amigo aqui, ah, não, não, pare, né, joga demais, porra, ah, não, mano, pegaram meu pente, não faz isso comigo não, velho, eu vou é de puça, aí, eu vou de quê? vai com essa porra aqui, vai com essa porra da caveira mesmo, pergunta aqui se o cara tiver headset, eu adiciono ele, ah, né, nível 28, não dá não, mantenha a área e as bombas protegidas, não, é mal, o cara paparam, carai, proteja, errors, preparado, e a faixa, ука. O que é que é isso? Os inimigos localizaram uma bomba. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Armadilha ok. Reforçando o piso. Arame farpado ok. Entendem onde eles estão. Está dando objetivo. Puta merda. Eu odeio essa parada. Ah velho. O cara entrou aqui e eu fiz a merda. Eu só estou morrendo velho. Eu morri bem aí. Vai vir aí. Não é o game já. Até hackeou as câmeras velho. Já. Já. Olha. Eu tenho mais um. Ai não não não. Vai explodir. Vou botar aqui mesmo. Foda. Armadilha preparada. Mantenha distância. Ganha um pontinho. Nossa fiquei com zero nessa mano. Por favor. Por favor. Os caras estão fazendo. Passa na frente não. Opa. Explodiram lá em. Não vou matar não. Quer ver. Conta assim. Eu não consigo matar. Tem que correr no mapa. Tão no arame. Tão na escada. Tão na escada. Quem caiu? Quem caiu? Nossa o cara tá transando. É até um aí. Vivo. Tão na escada. Mas eu matei um. Se tivesse matado aquele em pé. Isso aí. Oi. Oi. Pego. Não. 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 Eu morri mais que o cara. Ainda fiquei. Na frente do cara.